A gente tá se gravando Making of do making of do making of Posso ficar rapidinho? Eu já falei Você fica aqui Claro Você discute com ela aqui Cena de tapa na cara Tá ok? Vamos ensaiar com o cano Fica longe Cuidado aí Vai sobrar pra mim aqui Mas o Piá não entende O ator O pior é o ator, sabia? Não parece Falei de costa e baixo